Não faça isso. Eu vou te terminar a nossa conversa com uma pergunta muito simples. Mas não termine em me ferrando. Muito simples. Atenção, Bezer. Esther Blitz. Por favor. O que é o Drink Night Show? Não tenho a mínima ideia. O que é o Drink Night Show? Poder ter momentos como esse para mim. Por mais que eu esteja sendo fofo, talvez para mim sejam momentos fofos, sabe? De poder trabalhar com o que eu gosto, de poder pagar plano de saúde com meus avós, poder ser perfeito para as pessoas, que eu sei o que eu passo. Mas para mim, fazer coisa bacana. O que é o Drink Night Show? É ter memória, talvez. O que é o Drink Night Show? Me responde, por favor, cara. Eu te respondo dizendo, terminou o nosso papo. Muito prazer em conhecê-lo. Isso é sacanagem. Eu vou sair mal. Muito obrigado. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês.